Música Oferecimento Copa 60 anos Automotiva Pneus Lojas Reon Memorial Jardim dos IPs Colégio Atenas Unicep Posto Econômico Escola de Futebol do Cruzeiro Esporte Clube Hospital Santa Casa de Patrocínio Cicobi Olha, muitas denúncias De que os idosos Especialmente aqueles pensionistas Estão sofrendo Alguns tipos de golpes E o Procon de Patrocínio Já está atuando nesse sentido E vai contar pra gente Aqui com o Rodrigo Oliveira Que é o superintendente O que é que está sendo feito E os alertas para esses idosos Rodrigo Luiz, um abraço pra você Pros telespectadores da rede de hoje Luiz, são centenas e centenas De golpes nos aposentados De patrocínio Os três principais O primeiro deles É que o governo Ele deixa o aposentado Fazer um empréstimo De até 30% O valor Que ele recebe Mais 5% Que é de um cartão Consignado O que está acontecendo As pessoas estão fazendo Esse empréstimo Esse 5% Aí no outro mês Ela paga só os 5% E vai virando uma bola de neve Não vai falando isso Para o aposentado E tem gente já pagando Dois, três, quatro, cinco Seis anos pagando isso Outra coisa Luiz E essa pra nós É o pior que está acontecendo Tem pessoas se passando Por bancos digitais Existem os bancos digitais normais Se passa para o banco de tal Eu falo assim Luiz O seu cartão De receber o benefício Está travado Passa para nós A senha O número A pessoa passa E aí fala assim Você tem que pagar 500 reais Eu não quero isso não Paga 500 reais para nós Então Você não tem que pagar essa multa Aí Ela perde os 500 Ela vai lá no banco E Como ela já tem Todos os dados do aposentado O que vai acontecer Faz empréstimo de 12 13 15 mil 20 mil reais E isso está virando Cotidiano aqui no Procon Municipal Então o que nós fizemos Nós lançamos agora Estamos passando para você Uma cartilha Para os aposentados O que a gente não deve fazer Para não cair Nesses 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 golpes E é muito duro Luiz São pessoas que ganham 900 reais Mil reais É aquele dinheirinho De pagar o remédio De pagar a comida Então justamente isso Nós estamos fazendo A instituição bancária Ela não tem responsabilidade Nisso Algumas Luiz Eu estava vendo ali agora Justamente isso Nós estamos Pegando o pé Das instituições bancárias Com aquilo que elas estão Cobrando os aposentados É justamente por isso Aposentado Você vai no banco E pega lá o seu extrato Para que a gente possa ver Quanto que o banco Está te cobrando Todo mês Para você manter a sua conta Porque existe uma lei No Banco Central Que todo cidadão brasileiro Pode ter uma conta gratuita Ele não paga nada Tem banco que cobra 40 50 reais Então assim As instituições bancárias Algumas Oferecem empréstimo Oferecer empréstimo Para o Luiz Antônio Costa Para o Rodrigo É uma coisa Eu vou ver se eu consigo pagar Oferecer um empréstimo Para o aposentado Que não sabe nem ler E não sabe a taxa de juros Já é uma outra coisa E com juros abusivos Nós temos notado muito isso Luiz E o pessoal deve ficar alerta Porque é o seguinte Se você cobrar 15 reais De uma conta De um milhão de aposentados São 15 milhões de reais de lucro Luiz, você imagina Que tem bancos em patrocínio Obviamente nós vamos falar nome Que tem uma carta de clientes De aposentados Aproximadamente 5 a 7 mil Aposentados que recebem Naquele banco Só daqui Só daqui de patrocínio E você imagina Se eu ganho 30 reais De cada aposentado Vezes 7 mil Isso só na conta Você imagina os juros Outro golpe Luiz Que está acontecendo Em muitos bancos É assim O cara pega um empréstimo De 10 mil reais Ele pagou 8 mil Falta 2 mil para pagar O que o banco faz? Luiz Esses 2 mil agora Eu vou fazer um reempréstimo Para você Só que o juro Que o cara vai pagar De 10 mil Ele paga 30 mil reais E isso é aquilo Que a gente chama De juros abusivos E isso não pode Qual a defesa do consumidor Não aceita E tem outra coisa Às vezes o aposentado Pede para mudar de banco Para mudar de um banco Para o outro Mas eles não encerram A conta naquele banco original Luiz Essa pergunta sua É fantástica É ótimo dizer Qualquer pessoa Tem o direito De uma coisa Chamada de portabilidade Aposentado Se você está recebendo Num banco E aí De repente Esse banco Não está te atendendo Você não vai perder Você não vai deixar De receber Luiz Teve um aposentado Que falou assim Não Mas o banco Falou para mim Que se eu não receber aqui Eu não vou receber Meu benefício Ele não sai do banco E é justamente Graças a você Essa matéria Vai chegar A milhões de pessoas Que a gente está dizendo Olha aposentado Você tem direito Vai no banco Se o banco Não quiser fazer portabilidade Lá no fundo Está lá o PROCON Pertinho aqui da câmara Você vem aqui Na hora O banco é obrigado A fazer Aí dura de 30 a 60 dias Que é justamente o tempo Que o banco tem Para o aposentado Não sofrer essa penalidade Outra coisa Luiz Você conseguiu Isso foi uma luta sua Eu sou testemunha Que você conseguiu alterar Os horários de bancos Aqui em patrocínio Luiz Essa é uma luta Desde Acho que em 1992 Que a lei Só o patrocínio Funcionava das 11 Às 16 horas E aí nós conversando Com os bancos E eu ainda quero Uma outra luta Que eu ainda quero conseguir ainda Os bancos Aqui em patrocínio Do primeiro ao oitavo dia 15 minutos Para atender Do oitavo ao último dia 30 minutos Nenhum banco consegue fazer isso Nós já detectamos isso Nós queremos uma razoabilidade Se a gente passar Para 30 ou 40 minutos E a gente conversar Com os bancos E dar tempo Para os bancos se adequarem Quem sabe a gente melhore Esse atendimento nos bancos Já conseguimos fazer Em várias Em várias instituições E eu acho que no banco também Vai ser muito bacana Se a gente conseguir Resolver essa situação Bom, agora Essa semana Teve uma polêmica Na Câmara Municipal Com relação aos supermercados Com relação a fila Senha O que você Considera nisso? Luiz Eu vi a lei A intenção do vereador É excelente Mas antes da lei Nós já tínhamos conversado E conversado Com todos os supermercados Supermercados de patrocínio E eu estou fiscalizando É o seguinte Se você chegar lá Num supermercado X E tiver faltando Caixa Tiver caixa parada Você pode ligar no Procon Na hora eu vou lá O que eu disse para eles? No final do mês E no começo do mês Que é quando o pessoal Faz compra Todos os caixas Devem estar Abertos Eles já estavam fazendo isso Os grandes supermercados Aí a Rede Bernardão Marte Minas Barramas Bretas Barbosão Sindicato Roda Viva Todos os supermercados Os maiores de patrocínio Então eles já estavam fazendo isso Nós já tínhamos conversado com eles Então assim A lei A intenção muito boa Mas ela não era Execuível Porque como é que eu vou colocar Por exemplo Uma senha Num supermercado E ia ficar no meio da gôndola Ou ia ficar assim Então assim Justamente por isso Que os supermercados Eles acabaram Reclamando muito dessa lei Rodrigo Obrigado pela sua participação aqui E continue trabalhando Porque o PROCON É fundamental Para consumidores Para aposentados Pensionistas Porque é uma voz Que está aí Diariamente Luiz Eu que agradeço Quero parabenizar Pelo seu livro Prazer ter você Luiz lançou o livro dele Falando sobre a história Do Clube Atlético Patrocinense Eu ainda não tinha oportunidade de ler Mas vou ler E assim É muito importante Quero agradecer a Rede Hoje Agradecer a você Assim Tanto que você tem dado Voz a nós Ao nosso trabalho Aqui no PROCON Muito obrigado E Deus o abençoe É isso aí Nós conversamos aqui Com o superintendente Do PROCON De patrocínio Rodrigo Oliveira Um abraço pra você Não esqueça de se inscrever De acionar o sininho De dar aquele like E também É claro Você se inscrevendo Porque nós já estamos Passando de 32 mil Inscritos E com isso Você está ajudando o canal Oferecimento Vai comprar móveis Estofados e colchão Lojas Reon É a solução Todo estoque Em 12 vezes 1 mais 11 Ou 10 vezes Sem entrada Ou a vista Com desconto especial Lojas Reon A loja do trabalhador Você roda com a segurança Da Automotiva Pneus Alinhamento e balanceamento Em qualquer tipo de veículo E o atendimento Automotiva Pneus Inscreva seu filho Na escola de futebol Do Cruzeiro Esporte Clube Unidade de patrocínio Centro de treinamento Estádio Dona Diva Tem jogos de intercâmbio Na cidade e região Seja um parceiro Do projeto 5 estrelas Empresas patrocinando Crianças carentes Escola de futebol Do Cruzeiro Esporte Clube Formando mais que atletas Homens para o futuro Contatos Professor Marcelo Fernandes 9-9188-8690 Unicef Centro Universitário do Cerrado Ensino de Qualidade Responsabilidade Social E você já abasteceu No posto econômico E pegou seus cupons O prêmio deste mês Está incrível Abastecendo 100 reais Em gasolina ou etanol Ou 200 reais em diesel No posto econômico Você garante O seu cupom Além de um Vale Combustível No valor de 300 reais O ganhador do Vale Combustível Nesse mês de julho Foi Júlio César Gonçalves Parabéns Corre pra cá Aproveite esse show De prêmios Do posto econômico Colégio Atenas Tem uma equipe Muito bem preparada Para tratar seu filho Com cuidado E carinho É a garantia De que seu filho Terá um ensino De qualidade Colégio Atenas Incomparável O supermercado Copa Já é bom E vai ficar melhor ainda Agora com a estrutura física Sendo ampliada Mais produtos Mais qualidade Melhor preço Copa 60 anos Somos o Memorial Jardim dos IPs Um cemitério Parque completo Cuidadosamente planejado Para acolher e dar conforto Nos momentos difíceis da vida Trabalhamos Sob o conceito De igualdade Venha conhecer O Memorial Jardim dos IPs Aveias Coets Coets Obrigado.